Música Boa tarde desde Viana Chuva boa desde Viana aqui em Managuape Aqui onde eu moro Muita chuva aqui em Managuape, Tabatinga, Managuape Chuva boa mesmo Faz tempo que chove Chuva aí caindo nas biqueiras Chuva boa mesmo desde Viana E por aí, os carambinhos, está chovendo por aí, por essa região A chuva da região Valgaribona foi boa, viu Aquela em floresta de 148 milímetros foi muita chuva Pois é, aqui também está com muita chuva Graças a Deus Esperar que chuva mais por aí, né Para o açude pegar mais água O aurose, o castanhão, o banabuiú Para que ele pegue mais água Se Deus quiser, se quiser certo Pois está, Viana, boa tarde Obrigado por aí, né